O que é a pior coisa que nos pode acontecer é do estere em agosto? E porque também os nossos médicos não estão lá, também estão de férias noutro sítio qualquer. Não estou a fazer nenhuma piada de mau gosto, vou deixar isto aqui bem claro. Estou a constatar um facto que agosto não é um bom mês para se ter acidentes e doenças. Se tem a noção que no verão há muitas toxinfecções alimentares coletivas. Tradicionalmente em Portugal, eu vou dizer uma coisa que é absolutamente verdadeira, quando nós investigamos, o grande responsável é o bacalhau à brás. Porque aqueles grandes convívios, piqueniques, excursões, uma das coisas que é mais usada é o bacalhau à brás, que está pré-feito desde manhã e que depois aquece-se, não chega a aquecer à temperatura suficiente e que leva ovos. E aqueles ovos são uma cultura para as salmonelas do melhor que há. E portanto, grande parte, até pouco estimulante para investigar e para estudar as toxinfecções alimentares, invariavelmente, são bacalhau à brás e salmonelas. E aí